Fala pessoal, aqui é o Nuno Prime, aqui nessa sexta-feira, tamo no MyTeam, tamo no fim de semana, no Brasil É, pra início de conversa, perdi a rivalidade com o Hamilton, não tem como ganhar o Hamilton na rivalidade A gente tem que arrumar, ah não, já tá tudo arrumado Então, é, tem que ver Não sei se ele vai ler Não vai dar pra alterar essas peças, porque Ah, isso não vai ter penalidade, então coloca Não tem penalidade, então está Ei, nosso carro tá todo capotado, coitado Beleza Vamos pra classificação, senhoras e senhores Peraí, só deixa o meu negócio É, tamo com 215 pontos, talvez seja de ganhar essa corrida de campeão Talvez Não tenho certeza, não estou seguro disso Tá aí Que pista bonita, minha pista favorita Que é, não só pra ser no Brasil, mas também tem um traçado bem legal Vamos lá Tá aí com seninha Passando aí, passando aí na reta Vamos ver se eles conseguem ir bem Até agora estão indo muito bem Vamos ver se a gente consegue a pole Não passa na grama, meu filho Tá disputado Acho que eu tenho que aumentar mais o volume da TV Mas agora, como estamos no meio da classificação, não vai dar Peraí Não, não é possível Que eu chego no Brasil e fico na frente de todo mundo Olha onde que tá o Bottas Nossa senhora Agora sim, agora Agora me deu esperança, senhoras e senhores Meninos e meninas Então eu pensei Ah, se é pra ser campeão Eu tenho que ganhar corrida e tá meio difícil Mas, pô, depois dessa classificação aí Foi de arrebentar a boca do balão, senhoras e senhores Selinha tá fazendo tudo Ah, começou lá Luke, vem cá E Luiz Hamilton Com o fim do treino classificatório Temos a ordem do grid definida para a corrida de amanhã Acompanhem com a gente Essa que promete ser uma corrida fantástica É, então temos aí A tabela do campeonato Estou liderando com 215 pontos E o último tal de que tava Zepinho no campeonato E vamos pra corrida Já acalmou, Luke? Tá me olhando com essa cara? Certeza que daqui a pouco tu vai ir na frente da TV Ó, só eu falei Eu só falei e já tá vindo Só cuida Que daqui a pouco o gato vai passar aí na frente Ótimo treino de classificação Nossa, meter uma dessa, imagina Ó, eu falei, ó o gato Ó, eu tenho muita gente torcendo por você hoje Você sente muita pressão quando volta pra casa? Ótimo Hoje ficamos por aqui Ai, ai, igual gato e cachorro Vamos brigar aqui É, eu tenho boas expectativas Para a corrida do jeito que a gente conseguiu liderar a classificação Então o C' tem grande chance de ganhar a corrida E Cripto, por favor, não abra a cortina Se não haver claridade Os espectadores não vão conseguir ver direito o que está passando aqui Dá pra dizer que tivemos uma boa classificação Vamos para a pista com boas chances Isso aí, vamos lá Vamos botar pra quebrar Tá na hora do pau É GP do Brasil Não é qualquer GP É GP do Brasil Brasil Olha aí, ó São Paulo Nublado pra variar Mas tudo bem Imagina chover E aí ia ser época Porque chover No campeonato clássico do Fórmula 1 2017 E foi épico Com a McLaren do Senna ainda Vamos lá E começa a corrida Valtteri Bottas começando a passar Mal assim do Senna Fica quase livre De bate da traseira do cara Calma aí, gente Só um minutinho Voltando para a programação normal Tivemos uns problemas técnicos Mas vamos voltar para a corrida Acho melhor reiniciar a sessão Chega de flashback Cansei de flashback Uh, flashback Toda hora tem que fazer flashback Tá, vamos lá Vá, vamo Segunda tentativa Mas é isso A vida fica de tentativa Então vamos lá Começa a corrida A professora liberou a criançada Para o recreio Tá todo mundo faminto Mas a gente bate na traseira Do finlandês Valtteri Bottas Da Mercedes Tá, vou me acalmar Tá, vou me acalmar Olha Ha, ha Viu? Sabe por que eu estou na frente? Porque eu treinei muito Ó, só falei E as Mercedes me ultrapassaram Eu só falei E as Mercedes me ultrapassaram Olha só o Valtteri Olha só o Valtteri Bottas ali Ah, bati no cara Mas não foi a intenção A intenção não foi Bater no decreto A gente foi pra dentro E eu tava por fora E eu sem querer Fechei ele E desculpa se eu estiver falando Muito rápido Eu parei nesse O Sandwich Week No segundo filme Dos Transformers Aquela cena lá Da sala de aula Que ele Dá louca Por causa da Daquele pedaço Do Do cubo Do primeiro filme Ele fica doido Fala os negócios Na aula Passa vergonha A frente de todo mundo Inclusive no professor Que é Ninguém mais Ninguém menos Que o Dwight Do The Office Eu não sei Por que eu coloquei Esse assunto No canal de Fórmula 1 Mas tudo bem A gente faz a volta Mais rápida Acelera a serinha No GP do Brasil Um oferecimento Do canal Nuno Prime O melhor canal De Fórmula 1 De todos os tempos Até agora Ou não Vamos lá Primeiro setor A gente fez o Tempo mais rápido Aí ó Ao contrário Dos outros vídeos Eu não tô reclamando Isso que é bom Vamos lá Que às vezes São muito chatos Também Vamos lá Ceninha Na liderança Todo pimpão Esse garoto batuta Da terceira curva Liderando a turma Inclusive Como o Ceninha Tá no GP do Brasil A turma dele Lá O Neco O JJ Gabi Todo mundo aí A Deia O Jony Tá todo mundo Assistindo ele De pé Ou seja Imagina o Ceninha Vendo os amigos Dele Assistindo ele Imagina a sensação Pô Meus amigos Estão me assistindo Meus pais Estão me assistindo Meus irmãos Estão me assistindo Imagina o Ceninha A pressão Mas ele tá liberando Isso é muito bom Vamos lá Dá um liderando Botes vai tentar nos atacar Aí já vamos pra quarta volta Corrida tá rápida Aqui também não tá tendo Tanto flashback Só teve na largada Vamos lá Lá vamos nós Órfea 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 Vamos lá Tão avançando Pra última volta Órfea E aí vocês ouvem O motor Honda Motor Bull Demais A gente faz a volta mais rápida E avançamos pra última volta Contorna o S do Senna Curva do Sol Apesar que não tem sol, né? Tá no plano Que piada ruim Vamos ver Talvez se a gente ganhar a gente é campeão Vamos ver se isso é verdade Depois de uns desempenhos horríveis No GP do Japão Nos Estados Unidos Uma pontuação razoável No México A gente tem a chance aí De conseguir a vitória No Brasil Seninha faz as últimas curvas E tá indo aí Na reta final As últimas curvas na verdade Agora é reta Ele chega com todo orgulho E vai Bandeira patriculada Vai Seninha Ganha a corrida A gente é campeão Eu vi no rádio aí Do cara aí Do controle A gente é campeão Gente Até o gato Vem comemorar O cachorro também A gente é campeão Uh Empolgação Carro número 12 Com uma pintura Que lembra McLaren É campeão em casa Em casa Isso aí A gente é campeão Em casa No Brasil Na casa da equipe Na casa do piloto Walter de Bottas Parabeniza a vitória Do piloto Do adversário Seninha O menino do carro Cumprimenta ele também Os mecânicos Comemorando Aí a gente vê a imagem Do circuito Do autódromo Na verdade Os três pilotos Do pódio Parecem incrivelmente felizes Enquanto seguem Para o pódio Nessa Que foi uma vitória Muito merecida Por eles E o cachorro Começa a brincar Com o brinquedo dele A gente está empolgado Que está a década Vem cá Dá o brinquedo Dá o brinquedo Não Dá o brinquedo Aê Bom garoto Então tipo Se a gente não pontuar No GP de Abu Dhabi Do mesmo jeito A gente vai ser campeão mundial Então Está tudo certo Não sei do campeonato de consultores Mas Quem liga Eu Eu não É Campeonato de consultores É bem difícil Então Que não depende só de você Depende do companheiro de equipe Já está praticamente decidido Neste ponto Mas vamos dar uma olhada Na tabela Mesmo assim Mais uma vitória Segura da Mercedes Que conseguiu Ó Mas a gente ultrapassou a McLaren Então vamos ficar intensinho É claro que eles tem que ver o flashback E ver uma foto perfeita Para o nosso serinha Na capa do vídeo Causou a colisão lá É que mal acontece Não foi Intencional Ó Essa é bonita Ó Ó No S do C Pra variar Que eu gosto de tirar foto No S do C O cara passando botas Vou tentar Não Mais pra cima Isso Mais pra cima É Olha só Que imagem Que bonito Carro número 12 Deixa eu tirar a fotinha Aí Pronto Tirei a foto Que maravilhoso É isso né Ganhamos Conseguimos Arrebentar a boca do balão Tô Mais feliz Que vá Ficar Aí Gente Não é Como os torcedores Estão te tratando Nesse GP Em casa Qual é a sensação De ser o campeão Da Fórmula 1 Deste ano Você foi melhor Do que no fim De semana Passado O que mudou Aê Respondemos A Mariana Becker Crypto Para de pular Em mim Pisou na minha barriga Carro que pisou na minha barriga Pô É sacanagem Nossa senhora Essa doeu Teve um prejuízo Teve Mas Acontece Não é o ideal Mas acontece Ao contrário Dos outros vídeos Que chegavam a meia hora Esse foi melhor Ou seja Acho que essa foi a melhor Corrida Da temporada Só que Eu não sei Se sou tão bom No My Team Não sei se Essa Realmente vai ser A única temporada Que eu vou jogar No My Team Ou se No futuro próximo Eu vou continuar Jogando No My Team E não fala Por cima de mim Cara Pô Tô explicando Pra galera Tá Tem vídeo Direito que é Nossas peças novas Ficaram prontas Sem problemas Elas vão estar no carro Pro próximo fim de semana De corrida Tá Mas tipo Eu vi que Eu sei que Tem peça desgastada Agora cara Ah tá Tá tudo certo Tá tudo só Com o controle Vamos ver Vamos ver Tem que chegar As peças Tão horríveis Em questão de perder Tão inútil As entregas Demoram muito Campeonais de construtores Já perdeu O negócio É defender O terceiro lugar O gato passou Aí na frente Não destrói a casa Gente Por favor Olha só A última vez Que a gente conseguiu Ganhar e fazer Volta mais rápida Tinha sido na França Ou seja Pra gente ter chegado Assim Ter ganhado Desse jeito É que Sempenhamos muito Tem Deu Tinha calma Calma Deu Tinha quieto Ainda no Brasil Apesar que no Japão A gente não foi bem Nos Estados Unidos A gente foi horrível Fomos ruim O Japão gostou Que é uma colisão Lá E Emirados Árabes Aí No Abu Dhabi Vamos ver Se a gente consegue Noter um bom ritmo Em total Até agora Fomos o que 3 4 5 6 vitórias No campeonato Quase que foi 8 Quase que a gente ganhou Metade das corridas Se a gente ganhar Mais uma Vai ser 7 Vitórias Ou seja A gente quase ganhou Metade Do campeonato Vocês tem noção disso Apesar do sétimo Quarto lugar A gente correu muito bem Então é isso Gente Espero que tenham gostado Do vídeo Não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Que é o que Segunda-feira O campeonato clássico Cripto Pega o brinquedo logo Muito obrigado Por acompanhar até aqui E falou Tchau 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 Tchau